Será que no vídeo de hoje nós vamos ter um novo reinado que vai desbancar o Galaxy A55? Olha, o Edge 40 Neo vem trazendo configurações muito interessantes e o vídeo de hoje é para a gente tirar essa dúvida e ver qual que é uma melhor opção. Galaxy A55 ou Edge 40 Neo? Dois smartphones com preços parecidíssimos, mas com configurações bem diferentes e eu vou te mostrar no vídeo de hoje em detalhes tudo. Tudo, desempenho, áudio, Wi-Fi, jogos, câmeras e gravações e tudo mais para você saber qual que é a melhor opção. Então, antes de começar, já deixa seu like e comenta aí embaixo de qual celular você está assistindo, beleza? Vamos lá então, antes da gente começar a falar de outras especificações, vamos ver um pouquinho da construção. A gente tem aqui dois aparelhos bem diferentes em tamanho, peso e um pouquinho de construção. O Galaxy A55 tem a traseira dele de vidro e as laterais em metal. Já o Edge 40 Neo tem a traseira aqui, imita couro aqui, que é um plástico e as laterais em plástico. Mas, você vai falar então, o A55 ele tem uma proteção melhor. Não necessariamente, pessoal. O Edge 40 Neo ele tem uma proteção IP68, enquanto o A55 ele conta com uma proteção IP67. Basicamente, o Edge 40 Neo você consegue mergulhar ele até um metro e meio durante 30 minutos e o A55 até um metro durante 30 minutos. Então, ali o IP68 ele é um pouco melhor do que tem aqui no IP67 do A55. E também, o peso dos dois é bem diferente, pessoal. Nós temos aqui, ó, 170 gramas, né, de 40 Neo e 213 gramas especificado pelas marcas aqui no A55. Mas, pra gente tirar a dúvida e eu te mostrar realmente que é isso mesmo ou próximo disso, tá aqui a calculadora pra gente dar uma olhada. Então, vamos lá, ó. Calculadora na mão, deixa ela carregar aqui. Calculadora, ó, balança. E a balança tá sem bateria. Ou a bateria está ruim. Vamos ver aqui, deixa eu só lasco, hein. Agora acho que vai acender um pouco melhor a luzinha. Vamos ver. Foi. Vamos lá, ó. Edge 40 Neo, primeiro. 173 gramas, ponto 7. E aqui no A55, 209, ponto 5. Então, a gente tem ali 25 gramas de diferença aqui, olha. Sinceramente, aqui, ó, na minha mão, o Edge 40 Neo, ele é um aparelho muito mais leve. Então, aqui, em relação a compacto, o Edge 40 Neo, ele se encaixa melhor nesse quesito, tá? Então, ali, se você prefere um aparelho mais pequenininho, não seja muito grande, o Edge 40 Neo, ele é até um pouco mais fino. Se a gente colocar lado a lado aqui, olha a diferença de espessura de um e outro. Ah, você vai falar pra mim, então, a bateria é muito menor. Não, os dois têm 5 mil milhares de bateria. Então, aqui, a questão do peso pode ser algo que impacta aqui na compra entre um e outro. Eu sinto muito mais pesado o A55 do que o Edge 40 Neo. Isso dá a impressão que o Edge 40 Neo é um aparelho bem mais premium do que o A55. E, na minha opinião, parece ser, tá? Agora, em relação a carregamento, o A55, ele tem um carregamento máximo suportado de 25 watts, mas dentro da caixa vem um carregador de 15. Já o Edge 40 Neo, ele suporta 68 watts e o carregador já vem dentro da caixa. Então, ali, ponto positivo pro Edge 40 Neo, ele carrega mais rápido, muito mais rápido. Basicamente, ele vai carregar ali 30 minutos, 100% da carga, quase. Então, você tem um carregamento que vai te entregar uma velocidade absurdamente maior do que no A55. Já em relação a gavetinha de chip dos dois, o Edge 40 Neo, ele tem suporte a apenas um chip e não tem entrada pra cartão de memória. Já o A55, ele tem entrada pra um chip desse lado e também outro chip ou um cartão de memória do outro. Fora que o A55, ele tem o suporte ao eSIM, o chip virtual. Então, ali, se você quiser utilizar dois chips e um cartão de memória, ainda você tem essa possibilidade. Já o Edge 40 Neo, ele tem o suporte ao eSIM, então você consegue utilizar um chip físico e um virtual. Então, ali, os dois têm suporte a dois chips, mas, basicamente, o A55 tem suporte a cartão de memória, que o Edge 40 Neo não tem. Mas as versões disponibilizadas aqui no Brasil do Edge 40 Neo é com 256 GB de armazenamento. Então, ali, é uma versão que já entrega um armazenamento bem grande. Já agora, em relação à tela dos dois, né? Vamos lá. A gente vê que a tela tem ali diferenças e você já consegue perceber que a borda delas é algo que muda bastante, né? O Edge 40 Neo quase não tem bordas por conta da tela curva, né? Ela tem uma telinha bem curva aqui nos cantinhos. Já a Samsung, ela tá com essa mania de trazer bordas bem grossas, porque o pessoal parece não ligar muito por essa questão. Mesmo sendo um aparelho de quase R$ 2.000, nós temos bordas ali de aparelhos de R$ 1.100. Mas, aqui, olhando a tela dos dois em especificações, são 6.6 polegadas para o A55 para 6.55 polegadas do Edge 40 Neo. Então, ali, basicamente, é quase o mesmo tamanho. O Edge 40 Neo é um pouquinho mais estreito, olhando aí de cima, você consegue ter uma noção entre um e outro. Mas, olhando em relação à tela, as duas são Super AMOLED e P-OLED, basicamente a mesma tecnologia. A55 com 120 Hz e o Edge 40 Neo com 144 Hz de tela. Então, ali, nós temos, basicamente, uma tela com mais taxa de atualização aqui no Edge 40 Neo. Então, ali, é uma tela que vai te entregar, sim, um desempenho maior se você for utilizar para jogos. Mas, em relação a brilho, o Edge 40 Neo também sai na frente. A tela do A55 tem apenas 1.000 nits de brilho e o Edge 40 Neo, 1.300 nits de brilho. Então, ali, a tela do Edge 40 Neo acaba sendo, ali, em especificações, melhor e tendo menos bordas. A resolução dos dois é, basicamente, a mesma, são Full HD. Só que a proteção do A55 é Gorilla Glass Victus Plus, enquanto do Edge 40 Neo é a Gorilla Glass 3. Então, aqui, basicamente, a gente tem uma proteção melhor no A55. Mas, tem um ponto onde o A55 se destaca, é que a Samsung está trazendo cinco anos de atualizações. Então, ali, para você que quer ter um aparelho que vai ter mais atualizações, a Samsung, ela está na frente nesse quesito e não tem como questionar. A linha S, por exemplo, está vindo com sete anos de atualizações. Já a Motorola, ela garante, ali, um a dois anos de atualizações. Eu espero que essa política mude mais à frente, porque os celulares da Motorola estão muito legais em configurações, mas isso acaba atrapalhando um pouquinho na hora de fazer vídeos aqui e indicar os celulares, né? Porque, se a Samsung consegue entregar sete anos de atualização, significa que o celular, ele vai durar sete anos bem de boa atualizando. Não que o Motorola não vá entregar. Ele vai conseguir entregar, vai durar ao mesmo tempo, mas as atualizações é como se fosse uma garantia de segurança do Android mais além. Então, ali, a Motorola precisa melhorar nesse ponto, mas não que seja um ponto decisivo na hora da compra de um dos dois. E lembrando, se você já decidiu qual que você quer comprar, vai ter o link aqui na descrição. Depois você olha, vai ter preços bem legais e em lojas confiáveis para você não comprar errado, beleza? Agora, falando dos processadores, vamos lá. O Galaxy A55, ele trouxe aqui o Exynos 1480, que basicamente é a evolução do A54, que tinha ali o 1380, e o Edge 40 Neo, ele traz aqui o Dimensity 7030, que é um processador bem conhecido ali na linha de intermediários e que traz um desempenho bem legal. Olhando aqui o AnTuTu Benchmark primeiro dos dois, a gente tem uma diferença. O A55, ele entrega ali 30% a mais de pontuação, basicamente. São 225 mil pontos, enquanto nós temos 535 no Edge 40 Neo. Mas eu fui além, tá? Eu testei também o 3D Mark, e olhando aqui o Stress Test, nós temos também uma estabilidade muito boa nos dois, né? Talvez você fale, ah, eu vou pegar o A55 porque o desempenho é maior. Ou o Edge 40 Neo, porque ele tem um desempenho menor, mas tem algumas configurações a mais. Basicamente, o A55, ele é mais potente, ele vai entregar uma potência legal, mas os dois tem uma estabilidade bem parecida. 99.5 de estabilidade e 99.4 de estabilidade no Edge 40 Neo. Isso significa que eles não perderam desempenho depois de aumentar a temperatura e depois de 20 minutos esquentando ali, fazendo o teste de estresse. Então, basicamente, os dois estão com um desempenho bem legal. Claro que o A55 tem um processador mais potente, mas os dois conseguem entregar o desempenho que eles prometem do início ao fim de um jogo, por exemplo. Olhando aqui também em relação à temperatura, a gente consegue perceber um ponto bem interessante. A bateria dos dois foi bem diferente. O Edge 40 Neo drenou apenas 2% da bateria durante o teste, enquanto o A55 drenou 3 com 4, 7, 8% de bateria, enquanto nós tivemos apenas 2%. Então, o A55 gastou 4 vezes mais bateria dentro desse teste. E a temperatura foi muito próxima, né? O máximo dos dois foi de 33 graus para o Edge 40 Neo e 34 graus para o A55. Então, basicamente, nós temos ali um processador mais potente, mas que gasta mais bateria também, o que é normal, pessoal. Não tem como você querer um processador mais potente, gastando pouca energia. Então, ali, você tem o Edge 40 Neo entregando um bom desempenho, vocês vão ver ainda dentro desse vídeo, mas ele acaba ali tendo uma autonomia de bateria muito maior. Ele vai conseguir rodar tudo o que você quiser, o A55 também, mas gastando menos bateria. Então, ali dentro do Genshin Impact, por exemplo, aqui eu estou com o A55, com todas as configurações no máximo, e rodando super de boa, numa fluidez muito boa. Ele vai ter um desempenho excepcional para qualquer jogo. Passou ali dos 500 mil, roda tudo, não tem muito o que se preocupar. Então, basicamente, a gente tem um desempenho bem bacana. Mas lembrando que ele é um pouquinho mais gastão nessa questão de bateria. Então, ali, a gente tem ali, basicamente, um desempenho bacana, mas a gente não tem um Game Buster, vamos dizer assim, um Game Turbo diferenciado, como acontece na Motorola. Aqui a gente tem o Game Turbo, mas a gente não consegue mexer dentro do jogo, por exemplo. Já dentro da Motorola, aqui no Edge 40 Neo, eu estou com a mesma qualidade que está ali no A55, mas aqui ele vai rodar também, com a mesma fluidez, mesmo desempenho e tudo mais. Só que um ponto interessante aqui na Motorola é que eles estão trazendo aqui o Game Turbo deles, que é algo que eu gosto. Você tem como melhorar o desempenho, acompanhar a utilização de CPU e memória RAM e tem como melhorar a atenção do Wi-Fi e sensibilidade ao toque e gravar a tela diretamente dentro do game. E até mesmo abrir alguns aplicativos aqui de forma livre. Então, ali, a Motorola se mostra mais preparada nesse quesito jogabilidade. Ele traz algumas funções que ajudam você a ter uma experiência melhor dentro dos jogos. Então, ali, não significa que ele não vai rodar tudo. Ele roda tudo, mas com um pouco menos de desempenho que o A55 vai entregar ali no seu dia a dia, tá? Dia a dia dos jogos, né? Porque no uso do celular mesmo, com os dois com oito giga de RAM, eles vão rodar tudo. Não tem muito o que falar. Aplicativos de banco, tudo carrega muito rápido. Então, não tem muito o que eu falar pra você. Ah, Luan, qual que é melhor pra usar no dia a dia? Em relação a isso, os dois rodam tudo. Agora, a relação ao áudio, tá? Os dois contam com o áudio estéreo que sai em cima e também aqui na parte de baixo. E nós vamos testar um pouquinho aqui pra ver qual que é melhor. Vamos começar pelo A55. Volume no máximo. É de 40 Nel. Tô ouvindo coisas que eu não ouvi no A55, hein? Qualidade maior, som mais alto. Vamos testar uma outra agora, hein? É de 40 Nel. Nossa, bem mais alto e bem melhor a qualidade, viu? Vamos testar uma outra aqui. Isso aqui tá bom. Bem mais alto e bem mais definição no A55. O A40 Nel se mostra bem melhor na qualidade sonora aqui do alto-falante do que o A55. Até o volume é um pouco mais alto, tá? Então, ali, nesse ponto, eu considero que o A40 Nel é uma opção melhor. Já em relação às câmeras, pessoal, nós temos 50 megapixels na principal dos dois, ultrawide de 12 e 13 megapixels e o A55, ele tem uma lente macro de 5 megapixels. Na câmera frontal, os dois são bem parecidos em resolução, é 32 megapixels nos dois. Mas, a qualidade das gravações nós vamos ver primeiro antes das fotografias. Então, vamos lá, pessoal, estamos aqui fora agora com o A40 e o Galaxy A55. Pra gente tirar a dúvida, né? Em relação às câmeras, quem que sai melhor? A Motorola ou a Samsung, com seus intermediários aí de respeito, hein? A gente viu que os dois têm configurações muito legais e batem de frente em vários pontos. E uns pontos, um melhor que o outro até. E olha, eu quero que você mande aí nos comentários qual que você acha que é melhor, na sua opinião, tá? Fica lendo o comentário, não. Na sua opinião, pelo que você viu no vídeo, o que você achou. Olhando aí a qualidade da imagem, olha, olhando a tela aqui, parece, tá? Que o A40 tá melhor. Ah, isso é difícil dizer, pessoal. É muito particular, né, essa questão. Mas a qualidade dos dois é boa. Eu já fiz comparativa aqui no canal do A55-435. E na câmera frontal eu gostei mais do A35, então eu não acho que a câmera do A55 seja melhor, tá? Talvez do A35 acaba sendo melhor do que o do A55 contra o Edge 40, por exemplo. Mas olhando aí a qualidade, olha, nesse ponto aqui, olha ali no fundo. Manda aí o que você acha. Agora já na câmera traseira, pessoal, gravando em 4K também. Olha, vamos dar uma olhadinha nos pelinhos da Zoe. A Zoe ganhou um amiguinho aqui, ela tá brincando hoje. Vem, ele é bem bonzinho até. Vem cá. Vão aparecer no vídeo? Vamos. Esse daqui não sabe sentar igual a Zoe. Senta, ele sabe subir, vem cá. Vem. Aê, oi, oi, oi. Quer morder, ó. Olha aí, pessoal. Quer morder, quer morder isso. A brincadeira dele é morder, eu acho. Olha aí. A nitidez dos dois, pra vocês terem uma noção. Acho que aqui dá pra vocês terem uma ideia, né? Mas olhando... Apesar de perder o posto de modelo. Olhando aqui, ó. O HDR agora ali no fundo. Olha como o Edge 40, na minha opinião, tá melhor. Assim, tá com uma cor mais natural, vamos se dizer. Mas a gente tem que lembrar que o A55, ele tem um ponto positivo em relação à funcionalidade, tá? Eu consigo alternar entre as câmeras dentro da gravação. Algo que a gente não tem opção no Moto Edge 40, tá? Infelizmente, é de 40 Neo. A gente não tem essa funcionalidade. E aí acaba que nós não temos essas funções que a Samsung acaba entregando a mais. Mas em relação à qualidade, eu quero saber, na sua opinião, qual que tá melhor. Ficar na câmera ultra-wide, gravando em 4K também. Dá uma olhadinha na qualidade dos dois e já manda aí o que você acha. Você iria de Motorola ou de Samsung em relação às câmeras? Primeiro você tá vendo as gravações, né? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar as fotos. Mas em relação às gravações, qual que você compraria? Então aí, pessoal. Como vocês viram as gravações, já manda nos comentários qual que você achou melhor, tá bom? Então, olha, em relação à funcionalidade, o A55 acaba entregando ali a questão de alternância dentro das câmeras durante a gravação. Mas a qualidade eu achei bem próxima em alguns pontos, até o Edge 40 Neo ficou um pouquinho melhor no HDR. Mas eu quero saber o que você acha aí nos comentários. Manda aí embaixo. Já as fotografias, eu acho as câmeras frontais dos dois primeiro, tá? Bem próximas, tá? Não teve uma diferença muito grande. Eu percebi que o A55 ficou um pouquinho mais desbotado em alguns pontos ali, mas a câmera traseira do Edge 40 Neo deu um banho no HDR do A55. Sem brincadeira, eu não achei que seria uma diferença tão grande assim entre o HDR do Edge 40 Neo e o A55. Nesse quesito, o Edge 40 Neo nas fotografias da câmera traseira estão bem melhores. E olha, eu acho que a Samsung precisa melhorar as câmeras do A55, porque até o A35 está ficando melhor do que ele nas fotos. Mas eu quero saber a sua opinião, qual você vai comprar. Eu vou deixar o link de lojas confiáveis aí na descrição para você também. Deixe seu like, se inscreve no canal e depois você acompanha o conteúdo aqui do lado, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.